No Vale do Mucuri, uma ossada humana foi encontrada em um terreno baldio na cidade de Nanuque. A perícia foi acionada para recolher os restos mortais. As investigações estão em curso para identificar a vítima. O Fantônio Pesce, quem vai contar? Olha, Fantônio, estranho, né? Essa ocorrência? Exatamente, Nicolás. Esse corpo foi encontrado com aproximadamente 72 horas depois do ocorrido, da morte. E a polícia militar foi acionada, chegou ao local, confirmou o corpo num terreno baldio e acionou a perícia. Que foi ao local, fez avaliação, recolheu o corpo. Há indícios de violência, uma das possibilidades que vão ser verificadas. Essas marcas, o que são, como foram produzidas. Mas a polícia ainda não revelou a identidade dessa vítima. E também outras informações. Então, Nicolás Medes, 72 horas depois que encontraram esse corpo, por que se demorou tanto para localizar esse corpo, para anunciar esse corpo no bairro Pedra Negra, na cidade de Nanuque? Nós vamos continuar acompanhando as investigações feitas pela Delegacia de Homicídio, a cargo do Dr. Luiz Bernardo, delegado Luiz Bernardo, para saber outras informações a respeito. E quem sabe amanhã a gente traz aqui outras informações. E ainda no Balanço Geral de hoje, a gente consiga trazer outros detalhes a respeito da investigação sobre a localização desse cadáver no final de semana na cidade de Nanuque. Aninha, aproveitando que você vai render esse assunto aí, tentar saber detalhes, me veio uma dúvida, se você puder tirar essa dúvida com a perícia, se essa morte tenha sido decorrência de algum fogo naquela vegetação, ou se o corpo foi projetado depois que já estava tudo queimado. Porque me chama a atenção, né? A vegetação está toda com sinais de coisas queimadas, de fogo, e encontra um corpo, né? Não se sabe aí se atiaram fogo com a pessoa em vida, ou jogaram o corpo lá para tentar ocultar outro crime, né? Aí é só uma curiosidade minha aqui para você tentar ir com a turma da perícia. Valeu, Fantônia!